Deveja com milho, tu, Lian, tô sabendo, tu quer tomar Skol de novo, né? Cream, eio? Cream, eio? Uma eio com creme? Tu vai colocar o que lá? Creme de quê? Não, vamos direto pra vinheta que... Cerveja com milho é decadência pura. Vai, vai, vai logo, vai logo pra vinheta. Bem-vindos novamente ao canal Pertulhão. Dessa vez vai fazer uma cerveja com milho, gente. Milho? Não, pelo amor de Deus, que decadência. Vai botar milho agora na cerveja? O negócio não é ser puro malte? Puro malte, tem que ser puro malte. Não, gente, esse negócio puro malte é ser besteira. Tem que ser cerveja boa, não importa o ingrediente. Cada estilo tem seus ingredientes. Por exemplo, a gente vai fazer uma cream, eio. Cream, eio, geralmente ela vai com um flocão de milho. Essa é a característica principal dessa cerveja. E como é que é a cerveja? A cerveja é uma cerveja leve. Cerveja churrascão. É como se fosse uma laga americana. Só que não é fermento laga, é fermento eio. E bota flocão de milho. Bota milho. No nosso caso, a gente vai botar flocão de milho, que facilita muitas coisas. Vocês vão ver na mostura. Como é que é a receita? É, é um lúpulo qualquer. A gente escolheu um lúpulo cristal. Lúpulo cristal eu nunca usei. Ele tem umas mesmas características americanas, só que a gente não vai... Não é uma cerveja pra ser amarga, pra ser aromática. É uma cerveja neutrinha pra tomar churrascão. Uma cerveja neutrinha, leve e gostosa. Só que a gente vai fazer uma mostura a 68 graus pra ter um corpo médio, um pouquinho médio-alto. Vamos colocar a malte payway, o caramonique e flocão de milho. Novidade! Vamos usar a levedura Nathenham. Nathenham, da Lallemand. Vamos sair um pouco da fermento, vamos sair um pouco da Levtech. Vamos fazer uma marca diferente aí. Vamos ver que gosto que ela vai ficar no final. Na teoria, essa levedura Nathenham, ela pode trabalhar entre 10 graus e 24 graus. Não me engano. Depois eu boto aqui na legenda os dados corretos. É uma levedura ale, muito, assim, polivalente. Ela pode fazer como se fosse uma fake lager, se você fermentar a 10 graus. Ou uma ale bem frutada, se você fermentar com uma temperatura maior. A gente vai fermentar mais ou menos na metade, em 20 graus. Vamos ver se a gente... Essa cerveja é pra ser neutra, não tem que ter extra de levedura, não tem que ter gosto de levedura. Vamos ver se a gente mantém uma cerveja neutra, fermentação neutra. Então, eu estou chutando 20 graus, que é mais ou menos a metade do intervalo dela. Eu também não quero uma coisa muito neutra, eu quero uma coisa com gosto, né? Então, gente, olha a receita, vamos ver como é que vai ficar no final. Daqui a pouco eu comento. Não se esqueça de assinar o canal, de bater o sininho, fazer notificações. E comente qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui pra responder. Por favor, façam isso, que eu quero ajudar esse meio cervejeiro, todo mundo fazer cerveja em casa e beber cerveja boa. Fazer e beber cerveja boa. Vamos lá pra receita, até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí